Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Será que é possível que nessa época de quarentena os nossos gatos estejam ficando irritados? Eu tenho conversado com alguns colegas e mesmo alguns tutores de gatos que seguem a gente no nosso canal têm relatado que percebem algumas alterações de comportamento nos gatos. Alguns têm marcado com xixi em alguns locais que não faziam isso, na verdade eles não faziam esse tipo de marcação e agora começaram a fazer. Gatos que começaram a se esconder mais, ficar um pouquinho mais reativos, mais irritadiços e o que mudou na vida de todo mundo foi o fato da gente ter que ficar quietinho dentro de casa. Será que isso pode estar estressando o nosso gato? É só a gente pensar em nós mesmos. Como é que nós estamos nos sentindo nesse momento? A gente precisa ficar em casa, isso é imprescindível para a gente controlar esse problemão aí que a gente está tendo, mas é claro que a gente fica mais carente, fica mais entediado, mesmo quem está trabalhando no mesmo período que sempre trabalhou, a gente fica em casa, nem sempre a gente se adapta tão bem a essa rotina de trabalhar em casa, a gente acaba ficando mais cansado. Tem a questão também das crianças estarem em casa por muito mais tempo, juntando aí aquele monte de energia e elas não podem sair para gastar. Tudo isso faz com que a gente se sinta diferente, nós não estamos nos sentindo como na normalidade, como na rotina. O seu gato já percebe isso em você e para ele essa mudança de rotina também traz alguns pequenos problemas, algumas pequenas irritações. É normal sim que os gatos estejam manifestando aí algumas alterações comportamentais por conta disso. A gente não tem muito como mudar, pelo menos por enquanto a gente vai ter que ficar em casa e esse é o recomendado, mas o que a gente pode fazer então para tentar melhorar essa questão? O importante, e isso a gente fala não só para a realidade dos nossos gatos, mas para a gente também, é tentar manter a rotina. Se você sempre teve uma rotina bem certinha ali, os horários direitinho, tinha seu horário, tem que bater cartão, então você tem o horário de entrar no trabalho, sair, vai para a sua academia de manhã. Todas as atividades estavam ali encaixadinhas e isso inclui o seu gato também, é a rotina da sua família e do seu felino. Tenta manter essa rotina nesse tempo de quarentena. Claro que a gente precisa de adaptação, por exemplo, você não pode ir para a academia, mas tenta fazer o seu exercício na sua casa naquele horário que você iria para a academia. Tenta continuar mantendo tudo aquilo que você fazia, se possível, nos mesmos horários. Se você precisar adaptar horários, até porque talvez você acordasse bastante cedo e agora você pode dormir um pouquinho mais, não tem problema, mas tenta sempre fazer as mesmas atividades nos mesmos horários todos os dias. E isso inclui a hora da brincadeira do seu gato, a hora da alimentação e principalmente aquele momento em que ele estava habituado a ficar quietinho, a descansar, dormir, ficar no cantinho dele, que ele gosta de estar sozinho. E aí a gente precisa supervisionar as crianças, conversar com elas. Eu sei que essa tarefa não é das mais fáceis, mas a gente precisa sim fazer a criança também respeitar esse momento do seu gato. Se por acaso a sua família não tinha uma rotina tão bem estabelecida, esse é o momento de vocês criarem uma rotina. Se o seu gato não tinha rotina, horário para comer, para brincar, tudo direitinho, estabelece isso agora. A gente tem vídeo no canal falando de como criar uma rotina para você e para o seu gato e como manter isso depois que a gente puder voltar para o que era o normal da nossa vida. Começar a trabalhar de novo fora de casa, as crianças voltarem para a escola. O importante é a gente pensar nisso. Se a gente fizer de uma forma consistente, a tendência é que facilite esse momento, né? Fique um pouco mais fácil para o gato e para a nossa família também, para a gente. E se por acaso você está se sentindo muito ansioso, está com dificuldade de lidar com o fato da gente ter que ficar quietinho dentro de casa, existem alguns grupos que estão disponibilizando ajuda na internet. Procura ajuda, conversa com alguém, converse com um profissional de preferência. Às vezes é difícil mesmo a gente lidar com o fato de se sentir preso, de não poder sair de casa. E com o medo, né? A insegurança do que a gente pode, infelizmente, ter aí pela frente. Então não deixa isso atrapalhar vocês e nem a rotina do seu gatinho. Compartilhe essas informações com todo mundo que você acha que vai se beneficiar delas. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Karol Katz, na nossa página do Facebook, Karol Katz, e no Instagram, arroba Vete Karol Katz. Muito obrigada por nos assistir, muito boa sorte para todos nós, se cuidem e até o próximo vídeo.